Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você não for inscrito, clica no botãozinho vermelho e já se inscreve. E falando de auxílio emergencial, pessoal, todo mundo quer saber qual vai ser o valor oficial aí da quarta parcela que já está confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos seus governantes lá de Brasília. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou te mostrar aqui no site Poder360, que é um site confiável, que realmente, pessoal, essa notícia aqui pode ser que algumas pessoas gostem, pode ser que outras não. Mas o que se estava falando era de 300 reais. Esse valor de 300 reais já estava quase definido. Passou em todos os jornais, passou na TV. Eu acredito que você ouviu falar que seria 300 reais. Confirma? Então, pronto. Agora vamos lá, pessoal. O governo mudou e deve pagar 400 reais. Vamos lá. Guedes queria que ficasse em 300 reais. O ministro Guedes. Benefício tem históricos de concessões. O que é concessões? Bom, eles falam um valor, depois fala outro. Depois volta para o valor, depois fala outro. Fala 200, depois fala 500. Depois de 500, fala 600. Depois fala 600, fala mil. Então está uma palhaçada nesse valor aí, que realmente, pessoal, deve ficar no valor de 600. Eu queria realmente que ficasse no valor de 600, que seria ótimo. Não seria top, top, top mesmo, mas seria um valor ótimo. Mas 400 é melhor do que 300. Vamos combinar aí que é muito melhor. Mas vai ter muita gente que não vai gostar. Eu quero sua opinião. Comente nos comentários. Eu vou falar um pouco a respeito mais aqui, beleza? E vamos lá. Começou a temporada do aumento do auxílio emergencial. Jair Bolsonaro já está convencido que a quarta parcela do benefício deve ser reduzida. Eles estão afirmando, pessoal, que devem ser reduzida de 600 reais para 400 e não 300, como havia sugerido o ministro Paulo Guedes da Economia. O governo já havia feito uma concessão a respeito do valor chamado Corona Voucher, quando o benefício foi criado no início. Guedes proponha que o bônus fosse de 200 por mês. Lembra no começo do auxílio, pessoal, que todo mundo está falando que vai ser 200, vai ser 200? E teve uma votação na Câmara dos Deputados e decidiu ficar em 600 reais? Então, nessa quarta e quinta parcela, eles estão fazendo a mesma coisa do começo para ser melhor pago. Então, basicamente, pessoal, 400 reais é um valor, vamos dizer que é bom, não é ótimo que nem 600, mas já ajuda. Eu quero sua opinião, porque sua opinião é muito importante para todos nós. O comentário vai estar livre para você responder. E aí, pessoal, 400 reais ajuda ou não ajuda? Ou será que é um valor baixo e deve ficar nos 600 mesmo? Mesmo, comente, sua opinião vale muito importante. Até a próxima, falou, aqui é o canal CH.